Não é mais possível viver com essa realidade de medo e violência por todos os lados. Eu acredito que o Brasil pode retomar o seu crescimento econômico e se desenvolver enquanto nação. Mas não tenho dúvidas que, para isso, há necessidade de nós colocarmos o combate à violência e a criação de um Plano Nacional de Segurança Pública como prioridade. O debate sobre segurança no Brasil sempre é feito de forma não estruturante e com chavões. Alguns vendem soluções populistas, como se o aumento do ódio, da violência e o não cumprimento de leis fosse parte da solução para esse grande drama que atinge a todas as brasileiras e brasileiros. A cada 100 brasileiros mortos, 71 são negros e negras. 52% das mortes violentas no Brasil envolvem as jovens entre 15 e 29 anos de idade. As mulheres também são vítimas permanentes da situação de violência brasileira. Apenas para terem um exemplo, a cada 11 horas, uma mulher é vítima de violência sexual em um espaço público na cidade de São Paulo. Menos de 16% dos estupradores foram presos no Brasil. Só em 2017, foram 2.795 condenações por feminicídios no Brasil. São quase oito casos de mulheres assassinadas por dia por seus maridos, companheiros ou ex-companheiros. O Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. No ano passado, as mortes por homofobia superaram a marca de uma por dia. É um escândalo. 19 cidades brasileiras estão entre as 50 mais violentas do mundo. O Brasil é o país em que mais policiais morrem todos os dias. Muita gente morre no Brasil, mas a violência é dirigida especialmente contra alguns grupos. São os jovens negros, são as mulheres, são os homossexuais, transexuais, são os trabalhadores da segurança pública. É preciso dar um basta nisso. Alguns defendem como saída única aumentar o número de presos no Brasil. Eles não falam a verdade. Eles não contam que nos últimos 15 anos o número de presos aumentou no Brasil em 270% e que isso só fortaleceu o crime e as organizações das facções. A morte de Marielle e de todas as brasileiras e brasileiros deve ser respondida evidentemente com a prisão dos seus assassinos, mas não apenas com isso. Nós precisamos de um plano baseado em evidências do que já funcionou em outros lugares. Um plano que garanta, ao mesmo tempo, mais inteligência a serviço das polícias e que evite que novos jovens trilhem o caminho da criminalidade. É preciso uma grande reforma na segurança pública do Brasil. Nós temos que falar sobre violência policial, mas também precisamos falar sobre que polícia queremos. Nós não faremos segurança pública no Brasil sem termos polícias. Não basta criar um Ministério de Segurança Pública como quer Temer apenas para emprestar dinheiro para que os estados comprem viaturas. É um grande equívoco colocar as Forças Armadas para desempenhar uma tarefa que ela não tem nem responsabilidade legal e nem treinamento. O governo precisa criar uma estrutura permanente e forte para impulsionar a segurança pública em todo o país. O crime organizado se combate com investigação e inteligência. Por isso, nós vamos criar forças-tarefas com o Poder Judiciário, Polícia Federal e Ministério Público. A corrupção e a criação de milícias são hoje uma grande ameaça para as polícias no Brasil. Precisamos ter firmeza para garantir que nenhum policial se corrompa. Para isso, defendemos a criação de uma ouvidoria nacional de polícia. Para que vocês tenham noção da importância desse tema, a Inglaterra, um país com muito menos violência que o Brasil, possui uma ouvidoria nacional com 900 investigadores e um orçamento de 350 milhões de reais, que faz mais de 500 investigações por ano. Defendemos que todas as polícias tenham um ciclo completo, ou seja, possam também investigar e atuar nas ruas. Defendemos que as polícias tenham uma carreira única, ou seja, para ser delegado, tem que ter sido agente. Para ser oficial, tem que ter passado pela rua. Nós vamos reaparelhar tecnicamente as polícias. Nós vamos fazer os institutos de perícia e as polícias civis darem um grande salto tecnológico para aumentarem a investigação da lavagem de dinheiro e identificar autores de homicídios e crimes sexuais. Hoje, apenas 8% dos homicídios têm autores julgados e presos no país. Vamos estruturar um plano com poder judiciário e com MP para que 70% dos homicídios sejam resolvidos e julgados no país. É preciso valorizar aos policiais no país. Por isso, assim como existe para as professoras, nós garantiremos a criação de um piso nacional para agentes e soldados. Vamos também criar uma política de moradia para garantir que quem faz a nossa segurança viva em segurança e com dignidade. Eu também defendo a criação de um seguro nacional para os agentes de segurança, para que as suas famílias sejam protegidas quando eles perderem a vida ou ficarem gravemente feridos. Nós criaremos a Academia Nacional de Segurança Pública. O conhecimento é imprescindível para uma política de segurança eficaz. Criaremos a Agência Nacional de Modernização para garantir a capacitação permanente dos nossos valorosos guardas municipais. São mais de 100 mil mulheres e homens que já fazem parte de um sistema de segurança pública. O assassinato de Marielle também revelou a necessidade de nós termos ainda mais controle sobre armas e munições no Brasil. Por isso, é necessário criar um sistema nacional de identificação do perfil balístico de todas as armas de fogo legais e fabricadas no país. Elas são as responsáveis pela grande maioria dos assassinatos no país e a construção de uma grande força-tarefa nacional para desmontar o tráfico de armas no Brasil com o envolvimento direto da Polícia Federal. Para proteger nossas fronteiras e enfrentar o crime organizado, nós precisamos continuar equipando a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. Há necessidade do Brasil fortalecer a sua integração regional também com foco no combate ao crime. É por isso que nós propomos a criação da Mercopol, uma polícia integrada do Mercosul. Também é preciso que o governo federal auxilie mais aos estados no tema do sistema prisional. O governo federal tem apenas cinco prisões próprias, sendo responsável por apenas 0,1% dos presos brasileiros. Para auxiliar os estados, nós defendemos a construção de uma unidade prisional federal em cada estado. E também vamos auxiliar aos estados a construírem um plano de remodelação do seu sistema prisional, construindo nos próximos 20 anos um sistema prisional onde os presos estudem e se ocupem com atividades produtivas sem o controle das facções. Existem metodologias de prevenção com evidências de que realmente funcionam. É por isso que nós vamos criar, a partir delas, um grande sistema nacional de prevenção à violência, fazendo com que nossas crianças de 0 a 15 anos sejam atendidas nos suas, nos suas e na rede de escolas públicas. Com a retomada do crescimento da economia, vamos criar um fundo nacional de 3 bilhões para investir em prevenção às drogas e à violência, que será repassado diretamente para cada município do país desenvolverem os programas de prevenção certificados pelo governo federal. Não há como falar em segurança sem também falar numa nova política de drogas. Assim como nos anos 20, a proibição da venda de álcool fez o seu consumo disparar nos Estados Unidos, a política de guerra às drogas, em vigor desde os anos 70, é uma das grandes responsáveis pela tragédia de insegurança e violência que vivem o Brasil e a América Latina. De um lado, não conseguiu conter o aumento do uso abusivo de drogas e, de outro lado, fez com que os índices de criminalidade disparassem. 53% dos presos por tráfico foram presos com menos de 60 gramas. 70% de todas as mulheres presas foram presas por crimes relacionados às drogas. Para acabar com essa grande insanidade, eu defendo que o Brasil faça um grande debate sobre a tributação das drogas, para que a gente possa utilizar esse recurso para a prevenção do consumo abusivo de álcool e drogas, mas também e, sobretudo, para repararmos as comunidades que vivem o cotidiano de violência. Proponho que seja construída por especialistas uma política nacional de regulação das drogas, incluindo o álcool, para que possamos efetivamente reduzir os índices de consumo sem aumentar a economia do tráfico, o aprisionamento em massa e que ainda possamos financiar a prevenção com um monitoramento sério e científico. É preciso construir um Plano Nacional de Segurança Pública sério, baseado em evidências e ouvindo aqueles que dedicam a vida para combater a violência no Brasil. Nós apresentamos o nosso. Se você gostou desse conteúdo, compartilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.